Silas Malafaia sempre ele, deu um xilique com o Alexandre Moraes Mais um, o Silas Malafaia ele é todo xilicoso E quando ele começa lá esses xiliques com oscilação de voz ele fica todo suado Eu sinceramente fico com um pouco de nojo do Silas Malafaia quando ele tem esses ptis aí Só que tem uma questão O STF não pode permitir que o Alexandre Moraes seja desmoralizado Porque há um risco de desmoralização Aquelas mensagens lá não tinham nada demais Aí vem Silas Malafaia atacando verbalmente com palavras duras Porque ele quer criar uma narrativa para quando ele for preso por conta de imposto E também o Marcos Toval, agora o senador, não quer cumprir determinações da justiça Quem que essas pessoas pensam que é? Malafaia quer engajar para o evento dele contra o Alexandre Moraes Ah, faça-me um favor, o que você acha do Malafaia? Você também fica com nojo dele? E esse evento do Bolsonaro contra o Moraes? Vai dar certo ou vai ser outro flop? Deixa o like no vídeo se você concorda que o STF e o Judiciário precisam responder essas pessoas E se inscreva no canal O Malafaia deu mais um xilique Era óbvio que ele daria o xilique Ainda mais depois de todas as mensagens que foram divulgadas pelo Glenn Greenwald com a Folha de São Paulo Mensagens assim bombásticas Nossa, é agora que a república cai É agora que vai crescer cabelo no Alexandre Moraes O que eu quero saber naquelas mensagens, naquelas trocas de mensagens Era se tem alguma mensagem do Alexandre Moraes querendo fazer transplante capilar Eu acho que não existe ali mais possibilidade alguma para o Alexandre Moraes O que eu quero saber é se o Moraes mandou mensagem pro André Mendonça Perguntando onde foi que ele comprou a chinchilinha que ele colocou na cabeça É isso que eu quero saber O resto é só espuma e mais nada Ah, o Malafaia vem, começa a atacar verbalmente o Alexandre Moraes Chamar o Moraes de ditador Ah, ele prendeu pessoas inocentes Ele tem que ser preso E a voz dele vai pra cima e vai pra baixo Ah, assim e vai pra baixo Parece um menino na puberdade E eu acho que é excesso de progesterona ali Do Alexandre Moraes Do Alexandre Moraes não Do Silas Malafaia Ele tá querendo engajar a base Pra manifestação dele Porque vai ter uma manifestação em favor do impeachment de Moraes Ó, em várias cidades Do dia 7 de setembro Dia da independência Nós vamos nos declarar independentes da calvície Porque o Alexandre Moraes é o calvo Eles nem querem dar impeachment no Moraes Porque se der impeachment no Moraes Entra um ministro do Lula E o Moraes não é lulista O objetivo do Malafaia, pessoal A gente tem que sempre colocar em perspectiva Malafaia tem problemas com imposto de renda Ponto As empresas dele devem impostos Ele tem risco de ser preso? Tem Tem Penhorado, risco de ser preso Ele corre todo esse risco Se ele for preso por sonegação fiscal É ruim pra imagem dele Ó, o pastor que fica falando, né Que o Onesto tá devendo e foi preso por sonegar É um ladrão Então o que ele faz? Ele ataca o Alexandre de Moraes Ataca o judiciário Porque em caso de prisão Por sonegar Ele vai falar Tão me perseguindo Tão me perseguindo Mas é interessante que de todos os bolsonaristas Ao longo desses Todos esses anos Nunca aconteceu nada com o Malafaia Nada Ele gosta de falar Ele teme ser preso por conta de imposto Essa é a situação que envolve o Silas Malafaia Só que ele fala muito Do Moraes Por que ele não fala do Ramagem? Por que ele não apoia o Ramagem Esse traíra do Malafaia? Porque ele é um traíra Bolsonaro E todo mundo sabe Que o local mais importante Para 2024 Na campanha municipal É o Rio de Janeiro O Alexandre Ramagem Tá sendo escorraçado Pelo Eduardo Paes O Eduardo Paes lidera As intenções de votos Até nos bolsonaristas E entre os evangélicos O Malafaia poderia dar esse apoio ao Bolsonaro? Com o Ramagem? Claro que poderia Seria uma cavalaria Ele vai dar? Não Por que? Porque ele não quer ser associado com o Ramagem Ele não quer se queimar com o Eduardo Paes Então o cara é um traidor Traiu o Bolsonaro na cara dura Agora quer ficar atacando o Alexandre Moraes Para não ser visto como traidor Porque o Otônio de Paula Que era pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro Ele depois se integrou à canatura do Eduardo Paes Deu uma cutucadinha no Silas Malafaia E ele ficou com medo Claro, teme que os bolsonaristas comecem a criticá-lo Então ele vai fazer esse aceno Só que tudo isso Tudo isso que tá envolvendo o Moraes O ataque do Malafaia Reportagem do Glenn Greenwald Exige uma resposta e uma postura firme do tribunal Do STF e do judiciário Do judiciário enquanto poder e do STF enquanto instituição Porque isso que está acontecendo É um momento que tem risco Por que? As mensagens mostram alguma coisa? Nada de legal Assessores reclamando do chefe Funcionário reclamando do chefe Alexandre Moraes já explicou Todo mundo já explicou Tem jurista que vai contra Tem jurista que vai a favor Existe essa discussão Mas até o momento com que foi obtido A história que está preponderando Ou a narrativa que está preponderando É a narrativa em favor do Alexandre Moraes Ponto Só que começa Um ataque meio Fora do tom Por parte do Malafaia Aí vem o Alan dos Santos Também faz o seu ataquezinho Desmoralizando Moraes O Marcos Toval O Bolsonaro Isso entra na sucessão De afrontas E provocações O Bolsonaro Pra vocês terem uma ideia É um provocador Ele gosta de testar os limites O Bolsonaro Esteve no mesmo evento Que o Valdemar Costreto O boy Eles não podem Estão proibidos Aí vem o O Valdemar Costreto E fala pro Moraes Que ele se encontrou com o Bolsonaro Porque ele estava com saudades Do Bolsonaro Por isso que ele foi lá Na convenção Do Ricardo Nunes Ah de longe Eu vi de longe Porque eu estava com saudades Do Bolsonaro Ele poderia ter falado O seguinte Eu não me encontrei com o Bolsonaro Ficamos longe Mas por que ele quis falar Que estava com saudade É uma provocação Como a ida de Bolsonaro Embaixada húngara É também uma provocação O judiciário não pode permitir isso Não pode Igual o Marcos Toval Senador Aquele senador Que gosta de ficar Dando barrigada nos outros Que falou que era da SWAT E era falsa Essa história da SWAT Ele publicou A foto De um delegado Da Polícia Federal Que está participando De alguns inquéritos Envolvendo os bolsonaristas E publicou Uma montagem Do Alexandre Moraes Como se ele fosse O integrante do partido Do tio Adolfo O partido alemão Que você sabe qual é O Alexandre Moraes Falou o seguinte É pra prender O passaporte dele Fechar as redes sociais E bloquear 50 milhões Ele não tem 50 milhões Mas está bloqueado Ele não entregou O passaporte O Marcos Toval E permaneceu Nas redes sociais Ele Que é Do legislativo Uma figura Da república Acha que pode Cumprir as ordens Da justiça E está tudo bem E está tudo bem Vamos afrontar aqui E está tudo certo Ora Isso é inadmissível Inadmissível Por isso que os ministros Do STF Precisam fazer Uma defesa enfática Flávio Dino já fez Outros fizeram Mas todos Precisam fazer Uma defesa enfática Não adianta O Nunes Marques E o André Mendonça Ficarem fora disso Ah, porque nós Somos bolsonaristas Há uma necessidade Porque isso Que envolve Alexandre de Moraes Coloca Todo o judiciário Com risco De ser desmoralizado É um movimento De desmoralização Do judiciário Onde é civil O cara não queria Acatar a ordem Da justiça Ele acha que é quem O Marcos Toval E o Bolsonaro Toda hora Fica testando o limite Acabou Acabou Ou Há uma reação Firme e forte Do judiciário Ou a desmoralização Vai continuar Ou a desmoralização Ou a desmoralização Ou a desmoralização